O Supremo começou a julgar a venda de estatais sem autorização do Congresso Nacional. Reportagem de Matheus Meirelles. Com o empate em 2 a 2, o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento sobre a necessidade de aval do Congresso para a venda de estatais. A discussão começou na semana passada. Nesta quarta-feira, o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, apontou que crescentes desestatizações podem gerar prejuízos ao país. Para ele, é necessária a autorização por lei para a venda das empresas públicas sempre que houver perda de controle acionário. O ministro Luiz Edson Fachin acompanhou o voto do relator. Uma confiança, e nesse caso de índole conchonal, portanto, demanda uma obediência, não apenas as regras que alguém queira obedecer, mas as regras que devem ser obedecidas. Portanto, entendo que a obediência à Constituição é a regra número um da segurança jurídica. Já o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a abrir divergência do relator, afirmando que o aval do Congresso só é necessário quando se trata da empresa-mãe, não sendo obrigatório no que diz respeito a subsidiárias. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou com o colega. A Constituição quis instituir um regime de livre iniciativa em que o Estado, dita as regras do jogo, presta serviços públicos, se possível de qualidade, e constrói redes de proteção social para quem não é competitivo, porque não pode ser. A Constituição não preconiza a continuidade desse modelo de capitalismo de Estado que começou lá em 1940. O porta-voz da presidência da República, general Otávio Santana do Rego Barros, expôs o posicionamento do governo quanto à votação. Dentro do planejamento do governo do presidente Jair Bolsonaro, e aí inclui os planejamentos do Ministério da Economia, as linhas de ação são traçadas conforme a evolução das ações. Claramente, o que está a ser julgado no STF, naturalmente já foi percebido pelo Ministério da Economia, e eles têm as suas posições e os seus estudos para dar continuidade à política econômica do país, se por acaso nós não obtivermos o êxito que desejamos. O governo acredita em uma liberação da venda de estatais sem autorização do Congresso Nacional pela margem mínima no STF. O objetivo é poder dar continuidade aos projetos de arrecadação do Palácio do Planalto. Josias. Olha, esse projeto é considerado essa liberação do Supremo, para que o governo faça livremente as suas privatizações, é uma coisa considerada tão vital que o ministro Paulo Guedes, da Economia, fez nos últimos dias um périplo no Supremo. Ele foi de gabinete em gabinete, explicando aos ministros quais são as implicações de uma decisão como essa, a dificuldade que o governo tem para fazer a desestatização já livre de amarras. Imagina isso acrescentando a esse processo uma discussão no Congresso, sobretudo um Congresso agora encrespado, em que cada coisa que o governo precisa arrancar do Congresso arranca a fórceps. Então, o ministro explicou, tintim por tintim, aos ministros, por que é essencial que o governo tenha as mãos liberadas para realizar o processo de desestatização. Se o Supremo não autorizar, vai ser uma tragédia para o governo. Vai ser muito mais demorado, mais complicado o processo de ajuste das contas públicas. Certíssimo, enxergar no Congresso o guardião da moral e dos bons costumes exige muita boa vontade. O Congresso, não custa lembrar, o Congresso foi que autorizou a fazer obra sem licitação para a Copa do Mundo, aquele regime diferenciado, um truque qualquer que eles inventaram. A fazer obra sem licitação na Copa do Mundo, que ficou conhecida como a Copa da Ladruagem, e para os Jogos Olímpicos, que ficou conhecida, os Jogos Olímpicos ficaram conhecidos como a Olimpíada da Roubalheira. Então, deixa o governo fazer isso como tem acontecido historicamente. Espero que o Supremo, que delibera sobre tudo, hoje, também haja com bom senso. Então, vamos lá, vamos lá.